A Justiça do Rio de Janeiro afastou do cargo a deputada estadual Lúcia Helena Pinto, a Lucinha, por suspeita de ligação com a milícia do Zinho, uma das mais violentas da capital fluminense. Na casa da parlamentar foram apreendidas duas armas e quase 150 mil reais em espécie. Agentes estiveram na casa de Lucinha, em Campo Grande, na zona oeste do Rio, e conduziram a deputada do PSD para a sede da Polícia Federal para prestar esclarecimentos. Equipamentos eletrônicos e documentos também foram apreendidos no imóvel e em outros endereços, como um centro social e o gabinete da parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado. Segundo a PF e o Ministério Público do Rio, Lucinha é apontada como o braço político da milícia que atua na zona oeste da capital. O grupo é chefiado por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. De acordo com a investigação, Lucinha usou a influência como deputada para atender aos interesses da milícia. Vazou informações sobre operações policiais para o grupo criminoso, ajudou a libertar milicianos presos e até tentou mudar o comandante do batalhão da polícia militar da área dominada pelo bando. Segundo os investigadores, Lucinha era chamada pelos criminosos do bando de madrinha, como mostra esta troca de mensagens dela com um homem. No diálogo, ela diz que vai quebrar o telefone e sugere que ele apague conversas e fotos. Nesta segunda-feira, a Justiça determinou o afastamento imediato de Lucinha do cargo de deputada e proibiu que ela mantenha contato com determinados agentes públicos e políticos e de frequentar a alerje. Uma assessora da parlamentar, identificada como Ariane de Afonso Lima, também é investigada. A acusação é muito séria, porque a gente está num combate muito forte com a segurança pública, que está caótica no Rio, a gente está tentando melhorar. Eu desejo que a companheira Lucinha consiga esclarecer isso aí, esse episódio, consiga provar a inocência dela. A Assembleia Legislativa do Rio informou que vai tomar as providências cabíveis quando for notificada pelo Tribunal de Justiça. Nós não conseguimos contato com as defesas de Lucinha e de Ariane de Afonso Lima. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.